Música Preso pode ser candidato? A Constituição Federal garante o direito de petição. Todo ou qualquer cidadão tem o direito de se dirigir aos poderes constituídos, inclusive a judiciária, e fazer a petição. E aí, a partir disso aí, o poder constituído vai apreciar. No caso do preso candidato, tem uma regra muito clara, que até que o tribunal competente diga se ele é elegível ou é ineligível, ele tem o direito de peticionar. Caberá, num caso concreto, por exemplo, um réu preso provisório que não tenha contra si uma sentença condenatória transitada em julgado, ele não está com os direitos suspensos. Então, ele pode ser, em tese, candidato. Agora, o candidato que tenha contra si uma sentença transitada em julgado e não tenha sido suspensos os efeitos dessa sentença, quando ele registrar a candidatura, pode ser que o tribunal competente, em se tratando de senador, governador, deputado estadual, ou deputado federal, seria o TRE, ou em se tratando de presidente da república, seria o TSE, ele tem o direito de peticionar e ser analisado se registra a candidatura. A própria ministra Rosa Weber já disse recentemente que somente pode ser considerado elegível após ser apreciada a candidatura apresentada ao Poder Judiciário para sua apreciação.